Cara, o que vocês falaram? Olha o Bug, o pai, você tem que... Como é teu nome, rapaz? Gabriel, Cachopa Olha o Bug Olha o famoso cheiroso aí, ó Olha o piso que a gente já fez agora pela manhã Aqui dali é o famoso Bugá Perigoso de independência Olha pra cá, Bugá Chapula Quem? Se filmar ele? Se filmar ele Pra quê? Pra quê? Pra trabalhar no filme lá Aonde? Dá um rosinha lá no portão Dá um tchau, rosinha Porra